Fala pessoal, beleza? Lázaro aqui para mais um conteúdo de FIFA 20 Ultimate Team trazendo dicas para você ganhar coins com a seleção da semana de número 24 nesse vídeo eu vou mostrar o que você deve fazer antes dessa seleção da semana ser lançada e o que você deve fazer após essa seleção da semana ser lançada para você ganhar as suas coins então se você é novo por aqui, aproveita para se inscrever, ativa as notificações e se você gostar do nosso conteúdo, deixa aquele joinha para fortalecer o nosso trabalho galera, um aviso muito, muito importante eu preparei uma série de vídeos gratuita que vai te ajudar passo a passo a ganhar coins todos os dias no FIFA Ultimate Team, então se você quiser assistir essa série de vídeos vai lá na descrição desse vídeo e preenche o formulário para você receber esse conteúdo diretamente no seu e-mail beleza? O link também vai estar fixado nos cards então, sem enrolação, bora para o nosso conteúdo todo como de praxe, vou minimizar a nossa facecam estou aqui no Instagram do arroba Vilas Boas Trader aconselho muito que você siga porque o cara é 10 demais o cara manja muito, beleza? temos aqui algumas predictions, são possibilidades galera, não é certeza então, antes da seleção ser anunciada oficialmente ela é anunciada na quarta-feira pela manhã eu estou gravando esse vídeo na terça-feira, na parte da tarde ela é anunciada na quarta-feira, na parte da manhã e entra dentro dos packs na quarta-feira, na parte da tarde então, o que você faz antes dessa seleção da semana ser anunciada? você compra as cartas que a gente acredita que virão na seleção da semana ok? E aí você vai vender essas cartas na valorização no decorrer da semana não é um trade de imediato, é um trade de médio prazo ok? Por esse motivo você tem que tomar muito cuidado e não pode sair comprando qualquer carta Lázaro, eu vou arriscar ali no Pena Pena, qual é a possibilidade dessa carta valorizar? é praticamente zero, então toma muito, muito cuidado ok? Eu separei aqui apenas quatro cartas que eu recomendo vou mostrar elas pra vocês antes, deixa eu falar do Bruno Fernandes do Guinabre e do Alba Meyang são cartas que eu não recomendo porque são cartas de overall mais alto mais alto e principalmente o Alba Meyang a tendência é mais cair de preço do que subir nós estamos em um momento do mercado onde a EA está soltando muitos eventos um evento em cima do outro e isso acaba fazendo com que as cartas sofram uma desvalorização ainda maior então, quais as cartas que a gente vai comprar? a gente vai comprar aquelas cartas que estejam mais baratas possível e que de preferência estejam envolvidas em DMEs ok? a primeira que eu quero passar como dica pra você é o Ter Stag por que o Ter Stag é uma carta de overall 90 está saindo por 43 mil coins a outra carta de overall 90, galera ela está saindo por 53 mil coins então, são duas situações o Ter Stag é o melhor goleiro do Ultimate Team sem nenhuma sombra de dúvidas então, muita gente vai querer jogar com essa carta do Ter Stag e aí, o que você vai fazer? você compra ela mais barato e quando começar a WL você vende ela mais caro eu acredito que a gente vai conseguir vender essa carta de 50 até 55 mil ok? essa é a minha previsão só pra você ter uma noção aqui há não muito tempo atrás ela esteve ali acima de 50 mil coins Marcos Alonso é uma carta que está saindo aí cerca de um pouco mais, né? de 2 mil coins mas é uma carta que pela oscilação e detalhe, ela só esteve envolvida em uma seleção da semana vou abrir ela pra gente poder dar uma analisada depois então é uma carta que a gente vai ter um lucro razoável nela não vamos ter um lucro absurdo mas vamos ter um bom lucro em cima dela se a EA mandar algum DME fazendo com que essa carta valorize melhor ainda a mesma coisa está relacionada ao Marquinhos é uma carta que está saindo ali em cerca de 17, 750 no PS4 18,5 no Xbox One 20 mil no PC porém, olha só há não muito tempo atrás ela esteve acima de 22 mil coins nos consoles e acima de 26 mil no PC ok? então assim e detalhe ela não esteve envolvida em seleção da semana ok? então essa é a primeira vez é uma carta que tende a subir se a EA mandar algum DME melhor ainda o Coke é uma carta de overall 85 é uma carta muito boa pra trade ok? é uma carta que está saindo aí por esses preços que você está vendo e há não muito tempo atrás não muito tempo atrás esteve passando ali acima de 13 mil e 500 coins ou seja é uma carta que tem tudo pra dar um lucro muito bom primeiro pelo fato de estar na seleção da semana segundo se a EA mandar algum DME valorizando essas cartas ok? bom vamos falar agora falamos ali sobre o o link ali não quis abrir vamos falar agora sobre o que a gente vai fazer após após essa essa seleção da semana ser lançada vou ficar com essa análise aqui que é melhor após essa seleção da semana ser lançada é bom vamos lá vamos pegar ali como base o test tag o test tag depois que for lançado não é uma carta que eu particularmente recomendo que você invista por quê? porque é uma carta que vai estar bem cara no mercado por exemplo suponhamos que ela saia em torno de 150 mil coins pô você vai empacar 150 mil coins numa carta ok se você tiver muitas coins pode ser que vale a pena porém porém a margem de lucro que você vai ter talvez não seja tão interessante assim por esse motivo você tem que tomar cuidado ok o Marcos Alonso você vai ter que analisar a precificação se vale a pena ou não o Teles vai ser uma carta muito muito utilizada então após após ela parar de vir na seleção da semana de número 24 pode ser que ela dê uma valorizada mas eu acredito que seja praticamente a mesma coisa do Ter Steg uma carta de overall alto preço alto talvez a margem de lucro que você vai ter não vale tanto a pena ok já o Mon Real é uma carta bem interessante porque é uma carta de overall 84 informe que constantemente estão envolvidas estão envolvidas em DMEs eu vou mostrar isso daqui eu vou mostrar daqui a pouco para vocês como que isso funciona o Marquinhos não é uma carta boa para jogar porém pode ser uma carta boa para DME a gente vai ter que ver o preço que ele vai estar saindo o Coke exatamente a mesma coisa ok o Bruno Fernandes o Gnabry Alba Meyang não recomendo o investimento a não ser que você saiba exatamente aquilo que você está fazendo fora isso não recomendo outra carta que eu recomendo muito o seu investimento é o Fernando aquele Fernando ali de overall 84 porque é uma carta que vai ser muito utilizável em DMEs assim como a carta do Mon Real aí a gente só vai ter que ver a precificação dessas cartas beleza? bom deixa eu mostrar para você vou abrir aqui numa nova aba vou abrir numa nova aba como que a gente olha a precificação dessas cartas informe e por que que vale a pena você investir nelas fazendo um trade de médio a longo prazo beleza então deixa eu mostrar para vocês aqui um parâmetro de algumas cartas para vocês entenderem a valorização após após elas pararem de sair nos packs por causa da seleção da semana tá? ok vamos pegar primeiramente aqui a carta do Glick então assim a carta do Glick foi uma carta que eu fiz trade com ela consegui ganhar umas coins interessantes porque veja bem vamos lá ó ela aqui estava passando ali cerca de 11 mil coins tá? o Futbink está falando por 10 e meio ali no Playstation 4 eu não consegui pegar por 10 consegui pegar por 11 ok estava safe já e aí ela foi subindo bateu ali 15 mil no Playstation 4 eu vendi todas as minhas por 15 tá? no Xbox está falando que bateu 20 no PC bateu 18 e por que que isso acontece galera? essa carta pô Lázaro mas é uma carta de overall 83 mano as cartas de overall 83 em média bate ali 1500 2000 as mais caras 3000 coins se a carta for muito boa tipo um Davi Luiz 5000 coins bom vamos lá por partes primeiro é uma carta de seleção da semana então o mínimo dela é 10.250 porém qualquer DME que a EA lance faz com que essas cartas subam de preço além disso essa carta do Glick ela ficou saindo empex por apenas uma semana então perceba que foi mais ou menos o prazo que ela demorou para começar a valorizar porém aqui galera você tem que tomar cuidado com o que ela valorizou bastante porque a EA mandou DMEs pedindo cartas informe se a EA não tivesse mandado nenhum DME esse prazo seria maior por isso que eu falo que esse é um trade de médio a longo prazo então você compra cartas informe e espera de médio a longo prazo para essas cartas poderem valorizar outra carta muito interessante Raul Albiol mano quando eu vi essa carta que ela saiu ali na seleção da semana eu tinha certeza absoluta que essa carta ia explodir e eu ganhei muitas coins com ela porque perceba bem olha o padrão aqui ela passou por 18 mil começou ali a 18 mil é uma carta muito boa então ou se manteve ou continuou subindo e aí perceba o gráfico de oscilação dela é pouco diferente daquela carta do Glick tá vendo olha só ela demorou bastante para começar a valorizar aqui bateu em torno de 30 mil e continuou e chegando aí hoje valendo mais de 40 mil coins por quê? porque é um zagueiro tá para quem acompanha para quem me acompanha sabe que eu adoro fazer trade com zagueiro da La Liga Espanhol é uma carta maravilhosa para trade qual que é o detalhe aqui o tempo que ela demorou para poder valorizar ok? dessas cartas aqui dessas cartas aqui eu vou apostar no Monreal dependendo do preço que ele sair mas principalmente no Fernando por quê? são cartas que tendem a sair por um preço muito baixo então por exemplo eu estou apostando que esse Fernando deve sair de 11 a 13 mil ok? o Nath Monreal a gente vai ter que analisar provavelmente eu trago algum vídeo ou posto nas nossas redes sociais para a gente poder fazer junto a análise da precificação dessas cartas ok? as outras como eu citei não tem muito o que se falar porque vão sair por um preço um pouco mais caro porém se a gente ver que compensa a gente vai fazer esse investimento também ok? por quanto vender talvez você não tenha muito tempo para poder esperar igual essa carta do Raul ao Bió eu vendi os meus comprei média de 16 mil eu vendi eles por 20 mil porque eu precisava das coisas lucrei bastante com ele não cheguei a ter esse lucro absurdo aqui outra coisa importante não vejo essas cartas aqui nem o Fernando nem o Nath que são as duas para trade ali as mais interessantes com uma valorização tão grande assim ok? porque não são zagueiros a não ser que a não ser que a EA comece a mandar muitos DMEs pedindo cartas em forme se ela fizer isso aí meu amigo a gente vai estourar a boca do balão beleza? bom galera o conteúdo é esse para te lembrar para reforçar não se esqueça de ir lá na descrição clicar no link para você começar a assistir a nossa série de conteúdos gratuitos que eu tenho certeza que vai te ajudar demais a começar a ganhar coins todos os dias no FIFA Ultimate Team beleza? dúvidas e sugestões vai lá deixa o seu comentário vou ficando por aqui até o nosso próximo conteúdo um forte abraço tchau fui tchau 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 tchau